Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vós. Mais uma vez, nós nos encontramos para um momento de fé que a Rádio Grande FM 92.1 promove e nos oferece a entrar nos vossos lares, no qual eu agradeço muito de coração. Meu muito obrigado por vocês nos aceitar, nos acolher aí dentro da sua casa. Com certeza levarei somente a palavra de Deus, a palavra que nos dá a vida, a palavra que tem vida, a palavra que dá a vida. Portanto, digite aí Rádio Grande FM, participe conosco pelo Facebook e também pelo YouTube. E assim estaremos uma família, uma groga, né? E estaremos louvando e bendizendo a Deus juntos, que é a gratidão. Então, eu agradeço ao Mauro Alcântara, ao Serginho Sardes, e a todos vocês, e especialmente ao Éder Jovem. Meu muito obrigado. E eu leio para nós hoje, 1ª de João 3, de 1 e 2. São dois versículos maravilhosos. É a primeira parte do versículo um pouco, né? Vê de que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós os somos, caríssimos. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte, meu Espírito, em Deus, meu Salvador. Maria, no Seu Magnífico. É lindo também. Vossa palavra, ó Senhor, permanece eternamente. Vossa palavra, vossa verdade, é para sempre. Vossa palavra permanece eternamente entre nós. Então, João é o profeta do amor. João viveu até os seus praticamente 100 anos. Por isso, ele tem uma voz calma, mas ele nunca deixou de falar a verdade. E ele aqui mostra uma verdade onde Paulo fala aos felipenses. Nós não somos deste mundo. De lá, diz Paulo, aguardamos o Senhor Jesus Cristo que transformará esse nosso corpo no corpo glorioso, igual ao dele, semelhante ao dele, diz Paulo. E aqui João está dizendo, ó, vá, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. seremos chamados filhos de Deus. E nós o somos, diz São João. Depois ele diz, olha, caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. É aquela transformação que Paulo fala. Desse corpo, esse corpo matéria será destruído, voltará ao pó, de pó ao pó. Mas, tornaremos um corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus Cristo, onde nós vamos ver ele, olho no olho. É essa exultação e essa exortação também que João está nos mostrando, nos incentivando a buscar sempre a viver as coisas do alto. Para essa conquista definitiva de morada com o Senhor, permanecendo com ele e vendo ele. Não é bonito? Não é grandioso? Não é prazeroso? Guardar na nossa mente essa esperança de morar? E aos poucos eu vou começar a praticando aquilo que o próprio Cristo deixou para nos ensinar? É fabuloso, é fantástico e é precioso. Teremos um dia esta alegria de ver o próprio Cristo. Aquele moço que há dois mil e vinte anos atrás foi morto numa cruz, mas que ressuscitou glorioso e todos viram ele glorioso. É aquele gesto que acontecerá conosco se vivermos o que ele nos ensina. Então vamos procurar nos amar, nos querer bem, não vamos julgar ninguém, não vamos julgar a religião disso ou daquilo, cultura disso ou daquilo, não. Todos nós somos companheiros de estrada a caminho da salvação. Então devemos nos amar, nos dar as mãos, nos respeitar e dar glória a Deus. hoje é oferecido para nós uma garantia de vida, de transformação desse corpo cheio de defeito a um corpo incorruptível e lindo para a eternidade. Que esse mesmo Deus vos abençoe, vos dê muita paz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu agradecimento a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, Éder. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser. Bom dia.